Deixa eu chegar no curso Nosso? Quanto vale a coisa? Quanto vale? O Branco vendeu as ilhas um pouquinho menos Meio de 4 mil Cachinha 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 O� Child Upper Se des Rasg 아주 Minha tome sis Quanto vale arios Mesmo Um ao Eu sei que eles estão aqui. Alright. Oh, um homem está. Um homem está na meia. Um homem está na meia. Um homem está na meia. Você está na meia, né? Eu sou muito bom. Envoi de espontáculo. Opa. Uso é um homem. Opa. Não é um homem que eu tenho. É um homem, que eu tenho? Não é um homem não. Niçam PP, não é? Ah, tem é um homem, né? Muito bem. Vai. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Até mesmo que para você. É muito rápido! É muito rápido! É muito fácil, mas... ... 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 Isso é o nosso primeiro lugar e o outro lado. E o que é o melhor lugar é o outro lado. Então, vai ficar mais fácil. Daqui você fica, não precisa de uma pessoa. A CIDADE NO BRASIL 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 50 kg. 450 kg... 450 kg, 600 kg, então... ... ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é o que é? Não é isso. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Então, 2 anos de idade de idade. É só o mesmo. 24 meses de idade. Como a gente tem que vermelho. O que é isso? 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 É isso. A gente tem que vermelho. Esses aqui, a gente tem essas duas. A gente tem que vermelho. A gente tem mesmo. A gente tem que vermelho. Vivermelhourance. A gente tem que vermelho. Não é assim. O que eu tenho? Mas eu tenho que vermelho. A gente tem que vermelho. Ficou bem, né, cara? Passa a rolar? Passa a rolar. Aí, deixa ela passar aqui. Ela vai sair tudo junto, aí não vai dar pra contar também. Aí, aí, aí. Fica no monte. Fica no monte. Fica no monte. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL